Hum, hoje a gente vai relembrar Era Uma Vez, um grande sucesso da TV Globo que tá pertinho de completar 25 anos. Pois é, o tempo passou e eu, você, muita gente lembra dessa história e até hoje não esqueceu. Mas muitos atores, gente que a gente amou, fez parte dessa história e infelizmente partiu. Mas quer saber quem? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Era Uma Vez começando. Oi, gente, e aí? O tempo passou e Era Uma Vez, acreditem ou não, já tá próximo de completar 25 anos. Pois é, o Brasil se apaixonou por essa história, parecida com A Noviça Rebelde, mas que, escrita por Walter Negrão, ganhou ares de Brasil. No elenco, Drica Moraes, Erson Capri, Andréia Beltrão, Tuca Andrada, Cláudio Maso, Elias Glazer, Nair Belo, Débora Seco, Cláudio Heinrich e muita gente legal. Digo a você, que foi um dos maiores e melhores elencos que eu já vi em novelas. Mas, alguns atores dessa história já partiram. Vamos conferir. Vamos começar nossa homenagem com um grande ator, Cláudio Marzo, que nessa história deu vida aos seus xistos, ou vô xistos. O ator faleceu em 22 de março de 2015, aos 74 anos, com complicações pulmonares. Guerra e Paz, de 2008, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele, que era considerado um galã da TV, trabalhou também em Desejo Proibido, Amazônia, foi o grande sucesso, o velho do Rio, na novela da manchete Pantanal. Era uma vez, também contou com um super ator, Elias Glazer, que deu vida ao vô Pepe, ou Pepe. O ator, que fez muita coisa na TV brasileira há quase cinco décadas, faleceu em 16 de maio de 2015, aos 81 anos, vítima de broncopneumonia. Buggy Ugg, 2014, foi seu último trabalho na TV. Mas tem muita coisa pra gente lembrar sobre o Elias Glazer. Ele fez Flor do Caribe, Passione, Pé na Jaca, Tieta, Despedida de Solteiro e por aí vai. Era uma vez, também contou com outro grande ator, Flávio Migliatio, que viveu um personagem inesquecível. Ele deu vida ao xerife. O ator faleceu em 4 de maio de 2020, aos 85 anos, e deixou uma carta, um suposto suicídio. Hebe, o filme e o seriado em 2020, foi seu último trabalho pra TV. Ele também fez Malhação, Eita Mundo Bom, Tapas e Beijos, muita coisa boa desde a década de 1950. Erval Rossano deu vida ao Jorge. O ator fez muita coisa, principalmente na década de 70 e 80. Ele faleceu em 9 de maio de 2007, aos 72 anos, enquanto dormia. A Justiceira, 97, foi seu penúltimo trabalho na TV. Era uma vez, foi seu último. Ele também fez República, Salomé, Bambolê e outros sucessos. E também foi casado com Bibi Ferreira, Nívia Maria e a atriz Maiara Magri. Hilda Rebelo era a alga. A mãe do diretor e ator Jorge Fernando também participou dessa história. A atriz faleceu em 29 de dezembro de 2019, pouco tempo após a morte do filho, Jorge Fernando. Ela tinha 95 anos e teve problemas respiratórios. Haja Coração, 2016, foi sua última novela. Ela também fez Alto Astral e Vamp. Sua estreia na TV foi em 89, na novela Que Rei Sou Eu. Ida Gomes era uma super atriz, principalmente nos anos 1970. Ela era super requisitada e fez a Madre Superior em Era Uma Vez. A atriz faleceu em 22 de fevereiro de 2009, aos 85 anos, com problemas cardíacos. Duas Caras, 2007, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ela também fez Pé na Jaca, Sob Nova Direção, a série JK e como esquecê-la em O Bem Amado. Um grande sucesso. João Carlos Barroso deu vida ao JJ em Era Uma Vez. Ele faleceu em 12 de agosto de 2019, aos 69 anos, vítima de câncer. O ator, que ficou famoso no Brasil inteiro durante sua passagem pela novela Rock Santeiro, encerrou sua carreira em Sol Nascente 2016. Mas ele também fez Zorra Total, As Aventuras do Didi e, como outros atores dessa história, participou da série JK de 2007. Jorge Doria era o rude em Era Uma Vez. O ator, que fez muita coisa legal na TV brasileira, 4x4, que rei sou eu. Bom, muita coisa desde os anos 1960. Faleceu em 6 de novembro de 2013, aos 93 anos, com problemas cardíacos e renais. Malhação, 2002, foi sua última participação na TV brasileira. Mas ele fez muita coisa. Zorra Total, trabalhou na Tupi, na Excélsio, brilhou como um pastor em Tieta e muito mais. Jorge Fernando foi ator-diretor desde a década de 1970 na TV Globo e, em Era Uma Vez, ele deu vida ao Frei João. O ator-diretor faleceu em 27 de outubro de 2019, aos 64 anos, com problemas cardíacos. Verão 90, 2019, foi sua última novela, dirigida e com atuação. Haja Coração, que rei sou eu, alto astral, foram alguns dos mais de 30 trabalhos do Plim Plim. O ator Luiz Carlos Tourinho também participou de Era Uma Vez. Ele deu vida ao personagem Banshee. O ator faleceu super jovem, aos 43 anos, em 21 de janeiro de 2008, após um aneurisma cerebral. Desejo Proibido, do mesmo ano, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele também fez Sai de Baixo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Trabalhou em Zorra Total, desde a década de 1980, atuou em trabalhos na Globo. Era Uma Vez também contou com a participação, ou super participação, de Nair Belo, que deu vida a uma personagem santa. A atriz faleceu em 17 de abril de 2007, aos 75 anos de falência múltipla. Bang Bang foi sua última novela na Globo e seu último trabalho na TV. Mas ela também brilhou em Kubanacan, Uga-Uga, Grande Família, fez a Praça É Nossa e Humorísticos do SBT e brilhou durante toda a vida. Paco Sanches fez muito trabalho no teatro brasileiro. Ele era considerado um dos grandes mestres do teatro aqui no Brasil e, em Era Uma Vez, ele deu vida ao Paquito. O ator faleceu em 19 de outubro de 2013, aos 74 anos. Paco também fez Ovelha Negra na extinta TV Tupi e fez outras novelas na Globo, Tropicaliente e Comum a Onda. Ele dedicou boa parte de sua vida ao teatro brasileiro, sua verdadeira paixão. Rejane Goulart deu vida a Nilda. A ex-Miss Brasil faleceu em 26 de dezembro de 2013, aos 59 anos. Para mim, super jovem, vítima de AVC. Ribeirão do Tempo foi seu último trabalho na TV brasileira em 2010. Mas muita gente lembra dela em A Viagem, Vira Lata, Anjo Mal, Felicidade. Quantas foram suas novelas e muito sucesso em vida. Tem mais. Tem em Teresa Raquel, que deu vida aberta em Era Uma Vez. A atriz, considerada um dos maiores talentos do teatro brasileiro, faleceu em 2 de abril de 2016, aos 82 anos. Ela, que fez que rei soeu, muita gente lembra da Rainha Valentini, fez seu último trabalho na TV em 2015, na novela Babilônia. Ela também se participou de Alice, Caras e Bocas e muitos, mas muitos sucessos no cinema e no teatro. Iona Magalhães deu vida a Anitta. Uma das maiores atrizes brasileiras faleceu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, com problemas cardíacos. Sangue Bom, de 2013, foi seu último trabalho na TV brasileira, mas ela também fez Tapas e Beijos, Rock Santeiro. Era a madrasta da Tieta, tá lembrado? Em 1990, e quantas foram as novelas que ela fez e encantou. E aí, gostou de relembrar um pouco de Era Uma Vez? Então curte, comenta, compartilha, que outra novela a gente pode recordar aqui, hein? Me conta aí que eu quero saber. Bloco social, tchau, tchau.